Eu sinto uma saudade, vou dizer de onde é É da minha terrinha, que bonita que ela é Fica entre montanhas, é banhada pelo sol Hoje é Andradas, antiga Caracol Hoje é Andradas, antiga Caracol Ó que maravilha os teus grandes barreirais Essa cidade joia da velha Minas Gerais Tuas passas são tão belas, tua igreja é alcaneira Desperta lá de rosa, aos pés da multideira Desperta lá de rosa, aos pés da multideira Cidade tome flor, amor de tantos rios Tua gente é tão boa, ó terra santa dos rios Teu céu é tão azul, tão belo é teu no ar Quem te conhecer, sempre há de te amar Quem te conhecer, sempre há de te amar Eu sinto uma saudade, vou dizer de onde é É da minha terrinha, que bonita que ela é Fica entre montanhas, é banhada pelo sol Hoje é Andradas, antiga Caracol 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 Hoje é Andradas, antiga Caracol